Olha só, bora falar de segundo turno, bora falar de eleição? O prefeito de João Pessoa Cícero Lucena, do Progressistas, obteve 258.727 votos. Você vê os números aqui na tela, junto com o João. E isso, esses números correspondem a 63,91% dos votos válidos. Logo após a confirmação, só aqui do lado, deixa eu mostrar, que o adversário, o Marcelo Queiroga, ele teve 36,9% dos votos que correspondem a 146.129 votos nesse segundo turno. Segunda tela para mim, por favor, aqui. Os votos válidos, os votos válidos, embaixo aqui, você vê ali 404.856 votos válidos. Nulos, um pouquinho embaixo, pequenininho ali, 20.482, que correspondem a 4,69%. E do lado aqui, em branco, 11.596, pouco mais de 2%, ou mais precisamente 2,65%. Logo após a confirmação por parte do TRE, o prefeito foi ao encontro do eleitorado no comitê oficial. E olha só o que ele disse na tela. É um sentimento de gratidão, é um sentimento de fazer o que é certo, de cuidar das pessoas, desse amor por essa cidade. Vontade de fazê-la mais justa, inclusiva, solidária, para que todos tenham uma melhor oportunidade na vida. Então, agradecer a Deus, a todos que nos ajudaram e fizeram com que a gente chegasse a esse resultado, que a vitória é de João Pessoa. E o candidato a prefeito da capital, Marcelo Queiroga, do PL, comentou sobre o resultado da eleição. Veja só. Primeiramente, parabenizar a democracia brasileira, que mais uma vez mostrou a sua força. Fizemos eleições em segundo turno, até onde eu saiba não houve qualquer intercorrência grave, mostrando que o Brasil é um país democrático e pungente. Em segundo lugar, agradecer aos pessoenses que depositaram o voto em mim, em Sérgio Queiroz. Foram mais de 146 mil votos, uma votação expressiva. Continuarei aqui ao lado deles, de Gilberto, de Sérgio, de Valber, de Annelise, em Campina Grande, Arthur Bolinha, que essa é uma nova força política do Estado da Paraíba para continuar defendendo o nosso Estado. Olha só, em João Pessoa, o segundo turno das eleições transcorreu de maneira bem tranquila. Os eleitores não tiveram problemas com filas e exerceram o direito à cidadania, principalmente no horário da manhã. Eu preferi ir cedinho também, fui lá, votei e já tive meu dia também livre. E muita gente fez a mesma coisa, não foi? Alamara Barros. Segundo turno para prefeito em João Pessoa ocorreu de forma tranquila. Muitos eleitores preferiram ir às suas sessões no período da manhã e não enfrentaram filas para votar. Eu gosto sempre de acordar cedo, né? Aí eu vim aqui nas primeiras horas da manhã para exercer meu papel de cidadã, né? Estar votando aqui. Aqui está tranquilo, graças a Deus. O maior colégio eleitoral da Paraíba é a central de aulas localizada no campus 1 da UFPB, com 25 sessões que atende mais de 9 mil eleitores. A gente tem 25 sessões aqui no CCA, no CA e duas sessões no CCHLA. Por ser um dos bairros mais antigos de João Pessoa, em Jaguaribe, o maior público de eleitores nas sessões de votação é de idosos, que apesar do voto ser facultativo, eles fazem questão de votar. Eu faço questão. Porque às vezes a gente simpatiza com a pessoa e quer que ele fique pelo menos no poder para ver se muda alguma coisa, não é isso? E faço questão de vir votar. Enquanto eu puder, que a idade conseguir, aí eu venho votar. Nunca deixou de votar uma eleição? Nunca, nunca, nunca. Toda vida venho votar. No Colégio Estadual Liceu Paraibano, no centro de João Pessoa, a votação fluiu com tranquilidade. Esta é a primeira eleição para prefeito que o estudante João Vito pôde exercer seu direito de voto. É uma ansiedade muito, né? Porque a gente tem que exercer o nosso cargo de cidadania, né? A gente tem que entender a importância do voto. E nós jovens que tiramos o título, temos que exercer esse cargo, né? Temos que, né? Uma maioria para a nossa cidade, a gente tem que ver, né? Todas as melhorias e condições. Um dos eventos mais relevantes para atestar o grau de confiança das urnas eletrônicas é o teste de integridade. Ele demonstra que as urnas são realmente invioláveis. Então, tem todo um procedimento que é adotado, inclusive, pelo TSEI. Nós aqui, todos os regionais seguem esse procedimento para demonstrar a rigidez da urna eletrônica e que o eleitor, que está hoje votando das 8 às 17 horas, em João Pessoa, em Campini, em todo o Brasil, o voto que o eleitor depositar na urna eletrônica será o voto realmente externado por sua vontade. Fábio Leandro explicou ainda como é realizada a escolha das urnas para o teste de integridade. A audiência de sorteio e de indicação das urnas no pleno do TRE e as autoridades fiscalizadoras, partidos políticos, OAB, que compareceram, indicaram uma urna que queria que fosse auditada, ou em João Pessoa, ou em Campina Grande. E como também tem o outro critério de sorteio, também foram realizados alguns sorteios das urnas. Obrigado. Obrigado.